Olá amigos e amigas, amor de mãe vence preconceitos, supera os limites, enfrenta todos os desafios e te ajuda a vencer. Amor de mãe, só Deus para entender, simplesmente amor. Amor de mãe é único e verdadeiro, é para uma vida inteira e jamais é passageiro. Feliz e abençoado Dia das Mães são os votos do radialista e mestre de cerimônias Everton Guedes. Jesus te ama!